Fui ao cinema no domingo Um ao outro, por amor a gente fez Um filme tão acalorado que um botão mal apertado Desapertou-se de vez Abriu-se a belusa dela e seu biquíni viatão Não olhei mais pro ecrã até ao fim da sessão Meu coração fez bumbum, ai, fez, bumbum, ai, fez E foi ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema É ela de biquinho ao léu Meu coração fez bumbum, ai, fez, bumbum, ai, fez E foi ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema É ela de biquinho ao léu Mas que linda matiné Eu passei juntinho dela Na plateia a sentar Vendo ali mesmo ao meu lado Um lindo biquinho dela Foi a vida mais bonita Que eu algum dia já vi Porque também fui ator E o Oscar foi para mim Meu coração fez bumbum, ai, fez, bumbum, ai, fez E foi ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema É ela de biquinho ao léu Meu coração fez bumbum, ai, fez, bumbum, ai, fez E foi ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema É ela de biquinho ao léu Meu coração fez bumbum, ai, fez, bumbum, ai, fez E foi ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema É ela de biquinho ao léu Meu coração fez bumbum, ai, fez, bumbum, ai, fez E foi ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema É ela de biquinho ao léu É ela de bumbum, ai, fez, bumbum, ai, fez E foi ao céu Obrigado.